Hora de falar da moda da Iber aqui no programa Infelizmente nós não conseguimos falar por Skype com as meninas em função do sinal Mas as gurias prepararam um vídeo para mostrar todas as novidades para vocês E também existem formas assim, para quem gostou de alguma peça De entrar em contato com as meninas através do Insta delas Que está aqui no nosso GCE e pedir a roupa para provar em casa, enfim A gente facilita tudo A Iber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora E veste do 44 ao 54 E olha, eu vou dizer para vocês, gente, a coleção está linda de morrer Oi, gente, hoje estamos fazendo um programa diferente A Carmen no estúdio e eu aqui na loja Gravando para vocês, para a gente animar um pouquinho essa quarentena E hoje eu vou mostrar para vocês a coleção da Úrsula Beltrame Que fez exclusiva para a gente nos tamanhos maiores Então vou começar com uma blusa chiquérrima Olha só que coisa linda essa estampa E aqui, ó, esse lado tem a manga normal E aqui fica parecendo um capta Nós temos essa blusa nessa estampa E nessa estampa aqui também que é divina, tá? Então são duas estampas só dessa blusa E essa estampa aqui também da última camisa que eu mostrei Da blusa que eu mostrei Tem esse casaqueto O charme dessas roupas, gente, são os detalhes Olha a manga, que coisa querida É uma coisa feminina E esse casaqueto fica lindo em cima de qualquer tradução Bom, e esse vestido é da mesma estampa do casaco, gente E são estampas exclusivas que ela desenvolveu para a gente Que a gente gosta sempre de uma estampa mais discreta Com uns tons mais sóbrios Que eu acho que fica super elegante E a gente pode jogar qualquer casaco Até um tricô, uma jaqueta, fica lindo E esse vestido aqui, olha só que lindo Ele tem esse movimento Não marca nada Fica super elegante no corpo E essas cores eu particularmente acho maravilhosas E esse aqui, olha que vestido Isso aqui, gente, é um luxo Vai de uma festa Se tu quiser deixar mais desconfortável Tu pode usar com uma jaquetinha que fica maravilhoso Olha só que lindo Ele tem esse babado Não é babado, é uma sobreposição na realidade E esse tecote cachéquer que alonga bastante, tá? Bora, vamos Tudo é tão lindo que eu tô perdida aqui nas coisas Porque todas são maravilhosas Olha essa saia, que linda Olha aqui, essas sobreposições Fica maravilhosa Não é conjunto, pra quem quer fazer conjunto Ele fica parecendo um vestido Tem a blusa igual da mesma estampa Aqui, como vocês estão vendo Mas são peças separadas E a manga tem o mesmo movimento da saia Eu peguei um desse conjunto pra mim Que eu me amei E agora, da mesma estampa do conjunto Esse vestido aqui Que é o mesmo modelo Daquele outro vestido que eu mostrei pra vocês Que, como a gente fez uma coleçãozinha especial Tamanhos maiores E estampas também exclusivas Então, muda a estampa Mas os modelos normalmente são iguais Esse aqui também Olha que coisa linda Gente, isso aqui Pegar com um mostarda Uma bolsa mostarda Uma coisa que fica lindo E jogar um casaco também Aqui, mostarda Olha que luxo É muito lindo A gente tá encantada Com a coleção dela E esse aqui Eu achei o máximo Olha só Que coisa chique Esse aqui Pega uma carteira Uma clãs linda Nesse tom aqui Que estão usando tanto Ou põe com uma bota Olha que maravilha Agora, também me apaixonei Bom, eu gostaria de ter todas as peças Gente, mas infelizmente Eu acho que não posso Mas eu vou mostrar pra vocês Olha que lindo Essa saia Essa saia não tem tanto Não tem tanta sobreposição Ela é vazê Tá? Fica bem bonita Pra quem tem coxa grossa Isso aqui fica ótimo Porque ela dá uma afinada E tem esse movimento aqui E disfarça a coxa E aqui a blusa Pra quem quer fazer também Aquele mesmo look De parecer vestido Ou usar depois separadamente E da mesma estampa Esse vestido aqui Que é aquele modelo Que eu falei pra vocês Que são dois Esse aqui tem um babadinho embaixo Que também dá aquele movimento Bem feminino E por último Mas não menos importante Que eu amei Também peguei pra mim Exibida, né? Mas é esse mesmo Olha aqui que lindo Eu sei que esse aqui também A Carmen vai amar Olha a estampa Que maravilhosa Ele é um cadeirão E essa manguinha aqui Tá um luxo Isso aqui, gente A gente usa aqui em tudo Em qualquer situação Dependendo do acessório Vocês vão no dia a dia E vão pra festa Bom, gente Pra quem quiser Alguma peça Porque são peças limitadas Vocês podem nos contatar Pelas redes sociais Pelo Facebook Pelo Instagram Que a gente responde E leva Manda entregar pra vocês Enfim A gente dá um jeito De atendê-las Ok? Um beijo